E também teve muito look aonde? Na Parada LGBT, né? Na Parada Domingo, né? Exatamente. E Felipe e Matheus foram curtir a Parada e mostrar tudo pra gente. Vamos rodar pra ver. E aí, galera da Gotime? Hoje estamos aqui na Parada LGBTQIA+, na cidade de João Pessoa, a 21ª. E vamos aproveitar aí que vai ser massa. A gente vai ter entrevista com a galera daqui do espaço e os artistas que vão cantar aqui no evento. Beleza? Isso aqui, hein? Que arraso é esse, hein? Ó, parece que vai chover, mas não vai apagar esse fogo aqui não, né? E aí, Verinha? Hoje vai ser massa. Já começou o evento na real, né? Tá massa e promete? Tá massa, promete. Só não fica olhando muito pra mim, porque depois dessa massa, desse promete que você falou, eu me apaixono. Na verdade, vocês todos deviam se apaixonar, né? Porque olha que gatinho, eu vou levar pra casa. Pois é. E agora vamos falar aqui com a galera pra ver quais são os artistas que eles querem ver, o que eles estão achando do evento, se tá massa. Tá bom? Então vamos lá. É tua primeira vez aqui na Parada LGBTQIA+. É a primeira vez. E aí, o que é que tá esperando do evento hoje? Até agora tá sendo maravilhoso, mas a expectativa tá muito alta nesse evento. Vai beber já muita bota hoje? Vai beber muito? Como é que tá? Até agora não bebi nada. Mas quem tá daqui pra sempre? Maravilhoso. É um evento que a gente ama participar. Conta lá. Sobre a nossa diversidade, nossa liberdade, que nós podemos gritar e dizer que nós somos livres. E estamos aqui pra mostrar à sociedade que juntos nós somos mais fortes. Qual a proteção de vocês nessa noite? Beijar muito. Você tá beijando muito ou chegou agora? Ainda não. A gente já tá aqui desde 4 horas, mas a gente ainda não beijou ninguém. Eles dois já beijaram bastante. Eita, mentira. Então vamos lá. Já beijou quantos, amigo? Um beijo. 3? Vai ter mais ou não? A noite é uma criança, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos esperar. Eu não beijei porque eu tenho um companheiro e não posso beijar. Já que você tá falando, né? É. Vamos lá. Olha, eu já beijei muito na boca. A expectativa foi correspondida. Eu espero que o show continue bom como tá, que eu possa ainda aproveitar muitas pessoas. Eu quero beber pra c****** e beijar muita gente também. Enquanto o Felipe tá lá com o público, eu tô aqui nos bastidores de um camarim, esperando a galera, as principais atrações da noite, pra saber qual a expectativa do evento e a representatividade da galera. Rapaz, eu tô impressionado com o público daqui. Amei bastante. Foi muito divertido. brinquei, não só toquei, eu brinquei, me diverti de altas gargalhadas e foi incrível, surreal. Eu tô aqui com a Stephanie Alves, que ela acabou de sair do palco. A apresentação dela foi incrível. E aí, você gostou da galera? Tava animada? Ah, não tenho o que falar não. A animação não faltou. A galera interagiu. Foi maravilhoso. Foi top demais. E só tenho que agradecer a Deus o carinho desse público maravilhoso, essa parada linda. Toda a organização foi perfeita, perfeita demais. Ela já chegou aqui, já chegou abalando todo mundo. E aí, já chegou aqui pra arremetar todo mundo. Chequei, né? Vocês não esperam nem eu respirar. Tô aqui. Em todo canto a gente tá. E qual a expectativa pro evento de hoje? Você que vai ser as principais atrações da parada hoje. E qual a expectativa pra hoje? As melhores possíveis, né? Eu, com minha banda e meus bailarinos, preparamos um show muito delicinha. E a gente espera que todo mundo goste e se divirta muito, né? A gente quer saber qual é aquela música que vai colocar todo mundo pra dançar, que vai animar todo mundo. A maioria, viu? Tem aquela parte que a gente conta um forrozinho. Tem aquela parte dedicada ao Pride, ao nosso orgulho de sermos quem somos. Então eu acho que o pessoal vai gostar bastante, vai poder dançar bastante também. Olha aí! Arquiza, Miramaia, Parajô. Essa parada teve atrações para todos os gostos. E a galera foi lá conferir. Matheus ali, Felipe ali também, arrasando. É, né? Rede bem em todos. Gente, quando dizem que Rede bem tá em todos, não é brincadeira não, hein? Vocês já foram alguma vez pra falar da LGBT, que é IAPL? Eu já fui, subi no trio, entrevistei várias pessoas, curti, me diverti, o pessoal é muito animado. Eu nunca fui também, Denis. Como não? Eu não, nunca fui. Eu acho um evento extremamente importante pra cidade, né? Pra ter aquele dia de reconhecimento que tem que ter a luta. Mas eu nunca tive a oportunidade de ir. Eu queria ter ido domingo, mas eu não pude ir. Enfim. Foi um evento maravilhoso. Um abração à galera da organização. Hugo, super tranquilo, né, o evento. E muita gente. Correu tudo bem, lotou a galera. Ó, a galera toda interagindo, participando. Bastante gente, viu? Parabéns, galera. Foi um grande que vieram muitas outras e outras. Mas sempre é pra vocês, né? Que cresça cada vez mais, né? Tanto em atrações, valorizando os artistas locais, que é importante falar sempre. Valorizando a arte entregue, né? Então todos esses pontos aí tem que ser levados sempre em conta. Mandar um beijo também pra nossa colega Mira Maia, que fez um show lá. Eu amei o vídeo que ela postou, tu viu? Os perfis de pessoas que acompanham. É o final, né? Mas, enfim, Mira Maia tá sempre aqui com a gente. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu queria comentar do vídeo que ela postou do perfil de pessoas que acompanham o show dela da parada, tu viu? Eu vi, eu vi. As pessoas emocionadas, né? Muito divertida. Eu amei, maravilhosa. Eu acho isso muito incrível. Que venha hoje. Olha, e já sei que Dona Mira Maia já tá com os ensaios dela pro carnaval. E vem aí, viu? Ó, Miroca ali, nosso convite. Estamos prontos. Vem aí. Estamos prontos, hein?